Aqui, um camarada tem uma função desse tipo aqui. Falamos de função ontem, certo? Isso, isso. Essa aqui, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Eu falei para vocês que a função poderia ser dada, a função representa o fenômeno físico, falei para vocês que uma função relaciona dois valores, certo? Um valor é a variável dependente, o outro é independente. A independente é a que a gente enfia aqui no x, certo? E aí você pode chegar e falar assim, professor, enfia um número aí no x, enfia zero. Tá bom? F de zero. Eu vou colocar zero em todo lugar que tem x. Então, derruba. Zero ao quadrado menos 4 sobre menos 2. Dá menos 4 sobre menos 2. 4 dividido por 2 é 2. Negativo com negativo, positivo. Ok? 2 positivo. Então, quer dizer que quando eu coloco zero lá, faço essa conta, sai 2. Relacionei dois números. E aí o cara vai lá e vai desenhar um gráfico. eixo x. Eixo f de x. E aí ele resolve pintar, né? Quando x vale zero, f de x vale 2. Vou marcar aqui, que é o 2. Beleza. Aí você fala, professor, marca um outro ponto pra mim, professor. Marca ponto 1. Ok. F de 1. Vai ficar 1. Eu coloco 1 em todo lugar que tem x. Vai ficar 1 ao quadrado sobre 1 menos... 1 ao quadrado menos 4 sobre 1 menos 2. 1 ao quadrado, 1. Certo? 1 menos 4 sobre 1 menos 2. 1 menos 4 dá menos 3. 1 menos 2 dá menos 1. Negativo por negativo, positivo. 3 dividido por 1, 3. Então, quando x... Quando x... Valer 1... 1 tá aqui. Tem que ser aqui mais perto, né? 1 tá aqui. Meu f de 1 vale 3. Eu venho aqui e marco 3. Ó, o 3 tá aqui. Senhor, eu não entendi esse ponto que você pintou. Tô viajando. Uma função relaciona dois valores. Um valor eu enfio no x, faço a conta e chego em outro. Certo? Enfiei 0 em todo lugar que tem x. Fiz a conta e deu 2. Então, quando x vale 0, f de x vale 2. Marquei o ponto. Pintei. Tá bom, né? Enfiei 1 em todo lugar que tem x. Quando x vale 1. Fiz a conta, né? O f de 1 valeu 3. Tem isso aqui. Então, ó. X1, f de x3. E pintei a bolinha aqui. Bacana. E aí eu vou colocando números ali, pintando, 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 pintando. E aí você vai falar pra mim. Professor, por favor, coloque aí o número 2 em todo lugar que tem x. f de 2. 2 ao quadrado. Menos 4. Sobre 2. Menos 2. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Menos 4. Sobre 2. Menos 2. Quanto que é 4 menos 4? 0. Quanto que é 2 menos 2? 0. 0 dividido por 2? 0. Isso quer dizer que quando x vale 2, f de 2 vale 0. É ou não é? Não é não? Olha só. De novo. Não! É lógico que não! Acorda! Isso aqui não existe na matemática. Isso não existe. Quem falou que isso dá 0 pra você? Nunca que isso aqui vai dar 0. 0 sobre 0 é uma conta impossível de ser resolvida. Eu não sei resolver. Você não sabe resolver. A matemática não consegue resolver. Isso não existe. Não existe. Eu não sei fazer. Você também não sabe. Se o arvindo a 0, não dá. 0 dividido por qualquer número é 0. Não tem nada na minha conta. Divido por... Por 5 pessoas. Cada um vai ficar com nada. Agora, dividir por 0 não existe. A gente não sabe. Se você pegar uma calculadora, desde que ela não seja uma calculadora muito evoluída, que não resolva limites, que é o que a gente vai resolver aqui, você vai colocar lá, 0 dividido por 0, ela vai dizer pra você, não é possível. Não dá pra fazer essa conta. Não dá. Como que eu vou fazer essa conta? Não dá. Não dá. Sabe por que não dá? Porque 2 não está no meu domínio. O que nós descobrimos ontem? O domínio da minha função. Eu tenho que garantir que vai dar pra eu fazer a conta aqui. Não dá pra eu fazer a conta se o meu x valer 2. Não dá. Tá fora do meu domínio. É impossível eu fazer essa conta. A matemática não consegue resolver esse problema. A gente não consegue. simplesmente dividindo aqui. Não dá. Não rola. Não bate. Não tem. Não tem como eu pintar a bolinha. Não tem. Quanto que dá isso aqui? Não dá 0. Não dá. Não sei. Eu não sei quando dá. Não dá. Eu não sei. Você não sabe. Matemática não sabe. Eu não sei. Não sabe. É por isso que a gente estuda os limites. A gente estuda os limites pra entender o comportamento da função quando o meu valor de x se aproxima de um determinado valor. O senhor não entende. Meu x não tá valendo 2? Tá. Eu consigo fazer a conta? Não. Mas e se o meu x estivesse próximo de 2? Tendendo a 2. Chegando no 2. Mas não estivesse no 2. Será que eu conseguiria fazer a conta? Se aqui fosse 1,99999. 1,99999. Eu conseguiria fazer essa conta? Eu conseguiria. Eu conseguiria. E é tão próximo, tão próximo, tão próximo. Que eu vou considerar como se existisse essa conta. Na verdade, não é como se... Eu me expressei mal agora. Eu me expressei mal. É muito... É muito próximo. É muito perto. 1,99999. Quantas casas decimais você quiser. Mas não vai ser 2. Por isso que a gente chama de limite. Porque ele é próximo. Ele tá encostando. Ele tá chegando lá. Mas não é lá. Ele tá chegando no 2. Mas não é 2. Ele pode ser 2,0000001. Ou pode ser 1,99999999. Quantos 9 você quiser de caso decimal. Mas não vai ser o 2. Nunca vai ser o 2. Certo? Toda vez que eu falo de limite, eu falo de um valor próximo. Encostando. Chegando lá. Mas não é lá. Ok? Então, voltando. Eu não consigo resolver essa conta aqui. Mas se eu aproximar o meu 2. Se eu usar uma aproximação e transformar esse 2 em 1,999. Ou de 2,0000001. Eu consigo resolver. E é por isso que a gente usa os limites. Que o limite faz justamente essa aproximação. Ok? Essa aproximação. Essa aproximação.